Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Preto retinto, filho do medo da dor Macunaíma, Macunaíma, Macunaíma Macunaíma, Macunaíma 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 E no momento em que o silêncio foi tão grande Macunaíma, Macunaíma De primeira, passou mais de seis anos Estão falando Se o incitavam a falar Exclamava Ai, que preguiça Que preguiça Ai, que preguiça E não dizia mais nada Macunaíma, herói dos Tapanhulas Herói da nossa gente Macunaíma Macunaíma Ah, como é lindo ver O amor de Macunaíma Ela sim Ela sim Ah, é lindo ver O amor do herói No mato virgem Ela sim Igreja Como é lindo ver É muito Vai, que preguiça É muito É! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau